O segredo agora é outro. Segue aí, arroba Adriano Muralha 1. O segredo agora é outro. Se você não me segue no Instagram, segue aí, arroba Adriano Muralha 1. Galera, escuta até o final, porque foi muito cacete com os motoboy aqui em São Paulo. Escuta como foi. Cheguei na concessionária, agulha negra. Pra você que não sabe, lá só tem BMW, meu amigo. Digo, meu irmão, hoje eu vou dar um treino diferente, cara. Vou alugar uma BMW. Cheguei lá, chamei o gerente. Diz, seu brother, bom dia, bom dia. Como é seu nome? Eu digo, Muralha. Pô, Muralha! Aquele cara do YouTube, pá e tá e pá. Diga ele mesmo, pô, beleza, beleza. Apertei a mão no carro e pá, ó, 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 ó. Diz, brother, eu tô afim de alugar uma BMW. Só pra dar um rolê aqui em São Paulo e treinar agora na Mansão Maromba. Quanto fica pra mim? Ele diz, pô, Muralha. Pra tu, cara. A diária aí, seis mil reais em cinquenta e cinco vezes. Mas, irmão, seis mil reais tá bom o preço. Agora, por que cinquenta e cinco vezes? Eu vou pagar à vista. À vista, pai. Pô, paguei. Galera. Peguei a BMW. Tomei o cafezinho. Escutando o Léo Estronda venendo o novo som dele. Faço o que eu quero. Toma o que eu quero. Faço o que eu quero. Cê vendo eu não entendo, então. Faço o que eu quero. Galera, galera. Um filho do satanás, do motoboy. Tal do motoboy é fogado demais. Eu sou do motoboy porque eu tenho moto. Mas, meu irmão, o cara, perto de... Eu, cento e noventa e cinco quilômetros por hora. Pi, 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 pi. Buzinando, buzinando. Eu abri. Tinha a cabeça, olhei pra ele e disse. Passa por cima, pô. Passa por cima, tu tiver apressado. Há uma cebola. Galera, o motoboy. Acredite se quiser. Virou. Foi na contramão. Voltou. Pulou em cima da BMW. Amassou a BMW toda, cara. Quando amassou a BMW aqui, ó. Eu mandei ela no murro, cara. No teto da BMW. Bá. Uma cabeçada. Buf. O cara caiu do lado da carreta. Bá. Bá. Estragou o braço do cara, galera. Fratura exposta. Fratura exposta. Estou vendo lá o sangreiro. Aí eu no meio do trânsito. E isso tudo sem tirar o café da mão. Não caiu um gole de café. Galera, eu aqui, ó. Tentando controlar a BMW. A BMW muito rápida. Bati no motoboy. Em outro. Capotei. Andei com mais de 100 quilômetros voando. Imaginar o pinheiro. Aquele viaduto. Caí. De cima do viaduto. Galera. O carro voando no viaduto. Aí eu tirei o cinto. Com meu cafezinho na mão. Mergulhei no rio Tietê. Ha, ha. Mergulhei no rio Tietê. Vz. Desmaiado. Afundando no rio Tietê. Nas merdas. Sonhei com o kid de bengala. Acorda. Acorda. Senão eu vou comer dormindo. Ah. O que é isso? Aí galera. Nadei. Saí do rio Tietê. Me deparo uma fileira. 150 motoboy. Isso. Não sofri um ranhãozinho. Na queda do viaduto. Um ranhãozinho. Me levantei com o meu café. Acredito se quiser. O que é que vocês estão querendo aí? Não bicho. Tu matou no motoboy ali. O motoboy está em coma. E o que é que eu tenho a ver com isso? Ele pediu para botar por cima. Botou por cima da BMW, cara. Está entendendo? E aí quem vai pagar o prejuízo? Tu vai apanhar, boy. Eu vou apanhar, é? Eu não quero brinco com vocês, não. Agora tu quer vir? Vem. Quer vir? Vem. Pô. Aí eu me armei, galera. Me armei aqui, ó. Pode vir que é o primeiro, galera. Teve um que veio para cima de mim. Na moto. Uma 1.200 cilindrada. Ele acelerou. E veio o meu encontro. Ah, meu amigo. Tu é louco, é? Eu vou com a xícara de café, galera. Ó. Joguei a xícara. Pum. E segurei aqui, ó. Pum. Joguei a xícara. Pá. No dente dele, ele caiu. E isso eu segurei a moto dele aqui. Com a mão. Joguei o café, bati. Ele caiu. Eu segurei o cafezinho de volta. Aí eu comecei o pau. Pau do cacete. Pá. Pá. Pou. Pá. Pá. Fufu. 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 Pá. Pá. Vá. E aí. Fufu. 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 Muito cacete. Quebrei os 150 no pau, bicho. Que pau. Fufu. 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 Pá. Fufu. 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 Se inscreve no canal, dá o like e compartilha.